Então, assim, eu aconselho todo mundo a conhecer o Guaralho Cigano. Ele é fácil de ler, mas eu não aconselho ninguém a levar isso no sentido literal. E outra coisa, além da questão do sentido literal, ah, eu fiz um cursinho, eu consigo e já estou entendendo, já vou ler, já vou ganhar dinheiro com isso. Mas atenção, a gente foi conversando aqui e eu tenho conhecimento, pouco conhecimento do Guaralho Cigano, mas não me sinto apto em ler para outra pessoa. Eu leio para mim de vez em quando, mas tudo é uma questão de afinidade. Muitas das vezes você quer começar alguma coisa, você tem que criar afinidade com aquilo que você está começando. E isso demanda tempo e estudo. Não é de uma hora para outra. Ah, e uma semana, duas semanas, eu já estou pronto para isso. Não. Não. Tenha uma atenção por bem. É uma vida. É uma vida. Você pensou que eu sabia que eu ia viver disso? E hoje eu vivo disso? Então, é a vida que vai te dando conhecimento e você vai adaptando a um oráculo. Então, muitas vezes, não é que eu não aconselho, tem muita gente que é muito jovem e tem somente uma visão de alguma coisa. Mas não é somente a idade, mas a experiência de vida que vem trazer uma visão maior das coisas. Ah, tem aquela questão. Por que você cobra? Porque não está escrito... Isso aí foi o João Kardecista que falou para mim. Por que você cobra? Não é de graça receber, de graça tem que dar? Gente, é um conhecimento técnico que a gente está estudando todos os dias. Acima de tudo, é uma troca de energia. Vamos falar dos busos? Por que é que os busos são cobrados? Porque... Pera, 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 pera. Fala dos busos, por que eles têm que ser cobrados? E fala de quando a gente tira determinados odus, e a gente vê determinados odus ali que precisam fazer uma mudança neles, e a gente tem que fazer o trabalho dobrado. Ah, sim. São nove odus aí bem complicados que a gente tem que se limpar também. Tira um odi. Sim, um odi, o irossum. Dependendo do odu que você pega... Odu significa caminho, significa destino, viu, gente? Então, se você pegar um determinado odu, muitos deles você... O obara, que é o da abundância. Eu trago, eu trabalho, faço o ebó para você ter abundância, mas eu tenho que me limpar, porque o dono da abundância está achando que vai ser roubado. Essa é a questão. Porque antes de ser o mais abundante, ele era o mais miserável. Então, é nisso que a gente pensa nos Itãs e vai respeitando a tradição nesse sentido. Mas vamos falar por que os buzos literalmente são cobrados. Porque a lenda, o Itã, diz que Exu, ele tinha conhecimento dos buzos, ele era o dono dos buzos. Aí, um dia, Oxum, viu que ele estava... Oxum chegou e falou, o que você está fazendo com que você fala da vida de todo mundo? Ele falou, olha, porque eu ganhei isso de Ifá, eu tenho conhecimento, eu consigo responder. Aí, ela falou, eu quero aprender. Ele falou, só te dou se você me pagar tanto. Exu, ele paga, você tem que pagar para ele, para ele fazer alguma coisa, certo? Seja da forma que for. Por isso que a gente oferece alguma coisa para Exu, pedindo alguma coisa a Exu. Essa é a tradição. Então, ela deu... Não sei, ela era rica, né? Porque era mulher de Xangô, Xangué Rei. Ela deu uma riqueza para Exu, né? E por isso que é cobrado. Então, todas as vezes que você for utilizar o jogo dos buzos, está no fundamento que tem que ser cobrado para não perder o axé da visão. Porque a própria Oxum teve que pagar. Então, é isso. Tem a história que diz que Oxum enganou Exu para que ele contasse para ela e fosse falando de cada buzo que ele deixou cair. É, tem. Os itãs vão tendo suas variações. E por isso que Oxum é a dona dos buzos. Aí tem aquela história de eu amo e dê visão para as coisas. Então, todos os orixás estão envolvidos dentro daquele mundo. Para mim, a minha peleira é o meu cosmos, naquela hora. Eu estou jogando, é o meu mundo, é o meu universo. Então, cada posição que cai, você tem que analisar e utilizar a intuição, o conhecimento. Então, é complicado. Então, por isso que a gente cobra. É um fundamento ser cobrado. E tem gente que cobra absurdo. E também tem o desgaste. O desgaste de um jogo de buzo, o desgaste de uma mesa radiônica, o desgaste de um trabalho. Tem vezes que a gente pega trabalho, que a gente vai fazendo, faz um, dois. Que boa. Até mais durante o dia. Agora, tem vezes que a gente pega um trabalho que a gente acaba aquilo e a gente quer cair na cama. Às vezes, eu pego um e-bol para fazer para a pessoa. Aí, vocês perguntam para nós, por que o e-bol? Por que comida que você dá para o santo? Por que na Europa eles fazem feitiços com outras coisas? O que é um feitiço? É manipular facturos. Você manipular alguma energia para ter no futuro alguma mudança. Lá, eles manipulam, sei lá, com plantas, com cruzes, com frutas, com maçã, tudo. Na África, eles manipulam com a riqueza deles. Qual era a riqueza do africano? O que mais faltava lá? Comida. Comida. Então, por isso que ele oferece comida. É o melhor. Os indianos também fazem isso. Então, você oferece o melhor. Tem gente que oferece dinheiro. Eu já vi uma vez um chinês que estava num templo budista. Ele estava, no fim do ano, queimando 100 dólares. Falei, não, não faça isso. Porque ele está entregando a fé dele. Ele queima uma coisa material para ter um objetivo. Uma vez, eu fui aluno de um grande... Estudei um pouquinho de Yorubá, quando eu tinha 19 anos. E fui aluno do Baba King. Ele é muito conhecido aqui, por causa do Yorubá. E ele falou que... Acho que foi ele que falou, inclusive. Que na África, eles oferecem o máximo para os seus orixás. Tem gente que coloca um carro dentro do rio para oferecer para algum. Um carro novo. Então, você oferece o melhor de você. Agora, a gente está falando de oráculo e troca de energia. É por isso que há essa troca de energia. A gente vai fugir um pouco do assunto, mas só para vocês entenderem que é tudo uma coisa só. O oráculo é tudo e o desgaste também é grande. Então, o dinheiro lava. O presente lava. O interessante que você colocou agora, que independente de ser um oráculo, que é um trabalho, é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. A entrega. O que adianta você fazer alguma coisa se você não está certo daquilo que você está fazendo? Você está se prejudicando e você está prejudicando a vida de uma outra pessoa. É uma responsabilidade muito grande as palavras que saem da sua boca quando você está lendo um oráculo para a vida daquela pessoa. Sim, aquilo dá um impacto. É um impacto gigantesco. Eu sei das coisas boas que aconteceram e eu sei das coisas ruins que não aconteceram graças a uma leitura. Agora, imagina se eu não estou fazendo isso totalmente focado, totalmente com aquela entrega. Que besteira que eu posso falar para a vida de alguém e prejudicar a vida de uma outra pessoa. O que a gente fala, aquilo pode gravar e pode mudar a vida de uma pessoa. Então, é importante ter sabedoria. Eu nem sempre na minha vida fui sábio, gente. Não, aliás, eu nem me acho sábio. Eu tento ser sábio nas minhas palavras. Mas, às vezes, principalmente, o oraculista, eu sou muito emocional, vocês podem ver que eu sou muito... Boto minha vida naquilo ali. A forma com que você fala, aquilo pode mudar, destruir, elevar a situação da pessoa. Então, tem que ter muita psicologia para saber como lidar. Às vezes, na hora da leitura, você percebe que a pessoa tem um determinado problema. Às vezes, até mental. E você tem que trabalhar aquilo para não mexer com a emoção dela, para aquilo não desencadear em surto. Eu tive uma coisa que aconteceu comigo, não é nem comigo, foi com o meu caboclo. Uma situação de uma moça que chegou e falou, eu tive o maior ensinamento que eu poderia ter com o seu caboclo. Falei, o que aconteceu? Ela veio reclamar da filha. Ela chegou no centro e foi falar, minha filha está rebelde, minha filha está isso, minha filha é respondona. Minha filha, minha filha, minha filha, com 17, 18 anos. Ele olhou para ela e falou assim, vocês criam eles com toda a liberdade, ensinam a não chamar de senhor, senhora, ensinam a fazer o que querem. Depois, quando eles ficam mal criados, vocês vêm trazer o problema para a gente resolver? Pronto. Ela falou, aquela foi a coisa mais forte que eu ouvi. É assumir a sua responsabilidade nisso. A culpa é da pessoa que foi permissiva. É que da nossa geração, a gente não podia nada, né, João? Aí as pessoas hoje que criam seus filhos deixam tudo. mas nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu não posso falar muito. Mas me fala dos orixás. Eu não posso falar muito, não. Eu sou muito mais liberal com a minha filha do que minha mãe foi comigo. Minha mãe só olhava. Sabe aquele olhar? Aquela olhada que eu dansei. É. Minha mãe, se ela me chamasse de Fernando César, meu Deus do céu. O nome completo. Putz. Nossa. Eu sabia que era com ela. Mas me fala sobre a adaptação dos orixás aos seus cássicos. O que acontece? O que acontece? Da forma que eu trabalhei isso, da forma que eu trabalhei o tarô dos orixás numa relação com o tarô de Marcélia, existe muita... E até nos vídeos que eu passo aqui no canal, eu falo das questões que são similares, do que você pode entender da função da lâmina, uma semelhante à outra, das referências que foram criadas. Porém, é muito uma questão, não somente da técnica, mas da questão da intuição. Por exemplo, eu tinha uma vontade muito grande de pegar um tarô egípcio para estudar ele, porque eu tenho... Dentro da minha cultura de magia, eu não cultuo outro panteão. O meu panteão é os orixás. Porém, eu tenho um deus egípcio que eu cultuo. Tote. E muito da cultura de Tote traz a cultura de Hermes Trismegistro. E dentro dessa cultura de Hermes Trismegistro... É o próprio, né? Ele é ele. Dizem que ele é ele. Tem muito conhecimento desde o estudo da questão da Tábua de Esmeralda, mas não vem ao caso agora. Isso é uma cultura de magia. Mas me ajudou muito no entendimento do tarô e também, consequentemente, do tarô dos orixás, porque o estudo hermético do tarô me ajudou a compreender que não tem a limitação da lâmina, do arcano. Muitas das vezes, aquela limitação que você tem de uma determinada interpretação, ela é sua, não da lâmina. Não é da lâmina. A partir do momento que eu pego, eu estou fazendo um... tirando um oráculo do tarô dos orixás. Por exemplo, no tarô dos orixás tem uma entidade que muitas pessoas têm medo. Eu tenho um respeito e sempre que eu vou botar o jogo de buses, eu ativo e a minha estoronga. As grandes buscas... Eu não sei o que o tarô, eu não sabia. Muita gente não conhece, inclusive. Qualquer hora, a gente tem que falar sobre elas, né? Com certeza. E a minha estoronga tem muitas lendas sobre ela. É só as mulheres que poderiam ter acesso a ela, mas devido à congruência dos odus aqui dessa coroa, eu posso, eu tive autorização. Então, levando em consideração isso, são as grandes bruxas dentro da cultura de Umbanda. Tida muito como negativa. Existem três formas de cultuar ela. Eu cultuo e a minha estoronga um fundo, ou seja, no branco. A partir do momento que eu cultuo elas dessa forma, eu tenho o entendimento que elas vão trabalhar a minha visão. Elas são as senhoras da terra, aqui do Aie. Vivem no Aie. Mães severas. Mães severas. E como? Mães severas do Aie. Quando elas aparecem no jogo, o que pode ser entendido? Alguém fez magia? Você precisa fazer uma magia? Existe uma questão, se você é mulher e está recebendo esse jogo, alguma questão dos problemas femininos que você pode estar vindo a enfrentar e que precisa de atenção. É uma questão de interpretação junto às outras lâminas. Então, repito, a soma das culturas me ajuda a dar uma interpretação melhor. Me ajuda a dar uma interpretação técnica melhor. Consequentemente, durante o processo existe a questão da intuição. E quando você joga, Fê, quando você joga, você sabe que aquela lâmina representa a intuição bem e te diga um troço totalmente diferente. Qual é o número dessa carta que representa a Yamin? Agora eu não lembro. Deixa eu pegar aqui. Eu pergunto para poder saber qual é a equivalência dela notável normal. Eu te digo já. 15. 15. 15. É o diabo. Diabo. Sim. Põe um freio às suas paixões. A carta do diabo não é de toda ruim. Ela é uma advertência. Ela fala de vícios. O que é o diabo? O que é o diabo? O diabo dentro da cultura? Diávolos. Então, a questão é do divisor, a questão daquilo que precisa ser visto, ser parado, ser modificado, ser trabalhado para que não aconteça um fim negativo. É um aviso. Sim. É um alerta. É um alerta. É que muitas vezes pessoas, às vezes, associam... Por exemplo, Yamin é associado... Aqui no Brasil, a coruja de pessoal chama de mortalha, quando a coruja sai rasgando a mortalha sobre a sua casa, significa que alguém vai morrer. Olha a forma mais simples que eu tenho aqui na mesa para trabalhar ela. O que é isso aí? Da mesma forma que eu tenho uma caveira aqui em cima de mim. Sim. É simples. Eu deveria ter um adorno melhor, mas foi o único que eu achei em madeira. eu queria em madeira. Mas o que tem? Eu não consegui ver porque... É uma corujinha. É uma corujinha toda branca. É uma corujinha toda branca. Só que ela é em madeira. Eu queria em madeira. Não queriam aqueles ornamentos feitos em plástico ou em acrílico que vem. Muito bonito. Eu peguei a coisa mais simples possível, mas em madeira. Para estar trabalhando a energia dela durante o processo da mesa dos jogos de búhos, na ativação. Mas olha que interessante, eu estava pensando aqui, a carta do diabo é uma carta delicada. É uma carta que você tem que saber lidar, não com a carta, mas com a situação. Ela pode significar um vício de um filho, por exemplo. Uma carta representando seu filho, sei lá, o três de copas. E aí em cima vai ter uma... Ou então pode ser... Bom, enfim, pode ser um pagem, ou o que for. A carta da morte, a carta do diabo em cima, pode estar falando dos vícios que podem estar nas coisas com o seu filho. Então você tem que saber lidar com a interpretação disso. No mesmo caso, no Tarah dos Orixás, pode ser a Yamin, pode ser, depois de Yamin, pode ser Ere, ou Ant, Ere, ou Logoedé. Aí, por exemplo, o culto a Yamin, que é reservado às mulheres... É maravilhoso. É maravilhoso. Eu já fui lá para pipar. É uma coisa de outro mundo. Coisa que a gente... Você sabe que existem casos? Existem casos que o homem pode manipular a energia da mulher? Sim. A energia de Yamin? Sim. Você coloca uma folha específica cobrindo a sua genitália para que Yamin não perceba que é um homem mexendo naquilo. Então ele pode manipular a energia dessa forma. Mas isso ali, se você perguntar para uma pessoa de uma cultura gege, pode ser que ele não concorde, pode ser que o Marinho concorde, pode ser que o Queto concorde. Então, assim, cada um vai falar uma linguagem. Mas esse ensinamento eu já tive uma vez. Mas eu... A permissão que me foi dada foi para fazer os trabalhos com o FU. Eu não posso mexer com outra coisa. Não vou inventar outra coisa. A morte é a justiça. Sim. eu não vou mexer com outra coisa. Só com isso. A permissão e a autorização delas para mim durante o processo do jogo e em trabalhos principalmente voltados à cura. Me fala mais uma carta interessante aí. Mais uma lâmina interessante? Vamos lá. Yamin... Uma lâmina interessante. De algum orixá que o pessoal não conhece, de repente. Oco. Orixá Oco, Orixá da colheita. Confundido muitas das vezes com o Orixá Iroco no tempo. E agora me fala de Logunã, Fernando. A Logunã é uma versão jovem de uma escola nova que seria o... Todo orixá dentro de uma filosofia que chama de trono. As linhas seriam tronos e no trono da criação, se eu não me engano, seria Oxalá e sua contraparte que seria feminino e enquanto Oxalá irradia, ela absorve. Toda vela tem a sua luz e a sua sombra. Então seria o polo feminino de Oxalá. Mas como eu nunca ouvi falar num Orixá chamado Logunã, você sabe que algumas pessoas interpretam como Oiyá, Tempo. Seria Oiyá, Tempo e Loco. Mas eu entendo Oiyá, Tempo como Oiyá, Tempo. Não o passar do tempo. Não o tempo de tempo. Exatamente. O tempo, como é que está aí? Ora, virou o tempo, o Inhassan vai chegar. Entendeu? É diferente do que uma questão de linear do tempo, de dia, meses, horas, anos, o que for. É a minha compreensão. Por falar nisso, fugindo completamente do assunto, você sabe que eu estava pesquisando o nome Umbanda não vem do povo Umbundo ou do povo Quimbundo de lá da de André. Não. Vem Zé Lido de Moraes, o Caboclo Sete Encruzilhadas, ele disse Alabanda. E depois começou a chamar de A Umbanda. A Umbanda, que eu não me lembro, dá para ter uma pronúncia. E agora tem a versão do A Umbandã, que está mais agora ligado ao New Age. Mas, originalmente, seria Alabanda, que seria a sua conexão com Deus, porque uma das encarnações do Caboclo Sete Encruzilhadas teria sido muçulmana, por isso ele trouxe esse nome, Alabanda, seria a união com Deus, e depois ela foi mudando. Então, muita gente fala assim, A Umbanda é africana, A Umbanda é africana. Não, ela tem conceitos africanos, mas o fato do povo Umbundo e o povo Quimbundo não significa isso. Inclusive, o curandeiro na África, em Angola, se chama Quimbanda. Você sabe uma coisa estranhíssima? Eu acho estranhíssima. Na Europa, o bruxo é chamado de Xangô? Depende, talvez. O Xangô, ele é visto como uma questão muito negativa, porque chamado de Xangô, ué. O que isso quer dizer? No Nordeste, o culto ao orixá no Nordeste, existe a linha chamada de Xangô. E chamado de Xangô. O plano de Xangô. O plano de Xangô. 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 Não, mas tudo bem, tem uma questão linear. Agora, na Europa, eu ser chamado de Xangô, eu abri um sorriso daqui, aqui, antes de entender. Aí, ela foi me explicar o nosso, totalmente errado, dá uma versão totalmente negativa. é porque o culto, a Umbanda que tem aqui, começou no Rio de Janeiro, em Terói, aí foi para o Espírito Santo, aí se alastrou para São Paulo, só que ela teve influência também dos povos africanos, então, ela foi tendo suas variações, por exemplo, no Maranhão, é o tambor de mina, no sul, é o batu, que é mais de origem cambinda, e ela foi tendo suas misturas, o próprio, a visão africana. Então, esses cultos são, tem um conteúdo muito mais de pagelança e africana do que cristão. Já a Umbanda tem essa parte mais cristã que é, que ela une as três raças, né? Agora, por que a gente falou disso, de Umbanda, não sei, desculpa, eu que fugi do assunto. Não, mas tá bom, eu acho bacana, eu acho bacana essa conversa que a gente traz uma questão legal de cultura, a gente, que essa cultura, esse saber, pelo menos eu, acredito que é necessário você ter pra você fazer qualquer trabalho bem, você ter várias visões e um, digamos assim, um alinhamento mental pra saber como proceder. Por exemplo, orixá oco, colheitas, eu sei que eu preciso plantar, eu preciso trabalhar pra ter a minha colheita, há tempo de colher e há tempo de plantar, então, tudo isso, você consegue ver dentro do teu oráculo, do oráculo, do tarô dos orixás, da mesma forma que você consegue ver em outros oráculos falando de outra forma, mas agora, a cultura interpretativa, técnica, tem a questão da intuição, quanto mais você tiver, mais subsídio mental você vai ter pra perceber, entender uma intuição que você recebe. quando o Iroko me responde, eu pergunto, no tempo velho ou no tempo novo? Que é pra saber se vai demorar ou se é rápido. No tempo velho ou no tempo novo? Aí, aí, pelo menos eu faço assim, a gente faz aquela complementação de quatro búzios, pra ter um entendimento. aí confia. Pra ter um entendimento. Do jogo de alafiar. Do jogo de alafiar, exatamente. Agora, é uma questão muito nota isso. Uma questão muito de como nós fazemos. De, até agora, nessa conversa, Fernando, eu acredito que muita gente vai tentar absorver e vai gerar dúvidas com isso. A grande questão dessas dúvidas, entendo, quando você, mas o que isso quer dizer? Por exemplo, teve uma pergunta no vídeo passado do pai Joaquim, uma pessoa perguntou, o que é ori? Cabeça. Cabeça, ó. Só a cabeça tem o ori na frente. É ori xá pessoal. Tem o du na frente, o du atrás, o du na direita, o du na esquerda, o du no centro. E tudo isso compõe você. Por isso que a nossa família espiritual é muito grande, mesmo que nós não venhamos a conhecer toda ela. Mas temos mais afinidade e contato com alguns deles. Então, esse conhecimento que eu acho bacana que a gente vem se esforçando para trazer para vocês, meus irmãos. Fernando, o que você acha da gente fazer um... da gente? Não. Eu vou tirar o corpo fora dela. De você fazer um... de nós fazermos um vídeo onde você pega e fala um pouco... uma coisinha... uma percepção rápida de cada lâmina do Tarot Cigano. O que você acha disso? São 36. São 36. Então, assim, dá... Dá para fazer uma viagem em cima de uma lâmina. Dá para viajar em cima deles. Vamos fazer assim, então. Meus irmãos e irmãs, você que chegou até o final desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Se você gosta daquilo que está sendo feito aqui, seja um membro do canal. E agora ainda tem a opção Valeu. Você pode clicar ali no Valeu e mandar um presente para mim e para o Fernando. Ah, deixa eu... Ah, é? Eu não sabia disso. Vou ganhar presente? Que bom. Precisamos mesmo para pagar a conta do terreiro. O que acontece? Aqui eu já faço o Tarot dos Orixás. Nós poderíamos fazer com as lâminas do Tarot Cigano por você. Aí, deixem aqui nos comentários. Mediante os comentários de vocês, nós podemos dar início a esse projeto ou não. Tá bom? Só para quem ficou até o final do vídeo. Deixa eu fazer uma coisa. Você sabe que foi 11 e 11 agora que a gente estava gravando, né? E eu pedi a intuição que o que poderíamos fazer. Tira uma carta para o nosso canal. Para o seu canal. Desculpa, eu estou aqui de curioso. Vou puxar uma carta. Ah, meu Deus do céu. Vai, mete bronca. É a carta das pedras, da montanha, né? É a carta da... Representa a Xangô, a firmeza, mas ela significa a adaptabilidade da pessoa de dar a volta em alguma coisa para conseguir. E no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Arranja outro caminho, passe por cima dela, dê a volta, mas siga em frente. Eu sempre digo, às vezes, tem que ir ao sul para chegar ao norte. Então, a gente se adaptar a tudo que acontece na vida. Vamos pegar uma situação de pandemia, por exemplo. Nós tivemos que nos adaptar. O canal começou a ter mais movimento e colocando assuntos mais interessantes a cada dia, porque é a nossa adaptação. O João saiu de uma... O João trabalhava numa universidade. Ele saiu de lá e agora trabalha agora com isso e é maravilhoso. Ele produz muito mais, eu acho. E eu acho que, sinceramente, o trabalho que eu fazia como comissário de bordo, que eu amo, profissão é linda, mas eu acho que hoje eu vou muito mais além passando esse conhecimento à frente. Então, tudo isso significa você se adaptar diante de uma dificuldade, dar a volta a essa montanha para chegar no seu objetivo. Então, isso é o que o canal represente. Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Eu tenho uma curiosidade, para que o pessoal falasse de onde está falando, de onde está assistindo, porque eu vejo, por exemplo, as pessoas colocam, estou te vendo da Austrália, estou te vendo da África, estou te vendo de Oman. então coloca lá de onde você é, eu quero saber. Aqui nos comentários, coloca aqui para a gente, você que vai responder a gente aqui, vai responder essa, vamos dizer que é uma enquete, devemos ou não devemos fazer isso, coloca de onde você é, está bom? Ah, sim. Bom, a gente já falou muito hoje, a gente tem que tomar cuidado para não passar muito de uma hora, senão a gente fica chato. O YouTube diz que a gente ficou chato. O YouTube cobra isso? Cobra. Cobra. A questão de quanto tempo a pessoa ficou no vídeo e em quantos minutos ela sai do vídeo. Aí, passou muito de uma hora, passou muito de 40 minutos, a gente já está ficando chato, as pessoas vão embora. Ah, então vou começar a fazer coisas em 15 minutos. Mesmo porque daqui a pouco eu começo meus atendimentos. Nem faz, né? Eu vou atender hoje do meio-dia até as 8 horas da noite. Está certo. Fê, valeu pelo bate-papo, vamos esperar o feedback do pessoal e os comentários do vídeo do Pai Joaquim, depois você dá uma olhada lá, o pessoal ficou muito feliz de ter tido o Pai Joaquim assim e possamos trazer mais trabalhos tanto dele e o pessoal está com muita saudade do seu tranque, hein? Só que já estou falando. Vamos gravar com o seu tranque, vamos gravar com o seu tranque. Está certo. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez eu peço, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal compartilhe o vídeo, pelo amor de Deus, para ajudar a gente a crescer e... Dá like. Dá like, isso. Se você gosta do trabalho que está sendo feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.